Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu venho te trazer o top 3 só com as melhores rações super prêmio pra gatos. Eu tenho gatos há muito tempo, então tu já pode imaginar quantas rações eu já usei e já avaliei na prática. E nesse vídeo eu vou te trazer as duas melhores rações do Brasil e também vou te trazer um excelente custo-benefício. Uma ração que a gente pode dizer, se comparadas as outras da mesma categoria, boa e barata. Então assiste todo o vídeo porque tu não vai querer perder nenhum detalhe. Aproveita e me diz, qual a ração hoje tu tá dando pro teu gato? Comenta aqui! E comenta também, porque eu fiquei curioso, o nome do teu gato. E lembra, essas rações que eu vou te citar, elas têm um excelente resultado na prática. O que significa isso, professor? Elas realmente têm ótima palatabilidade. O teu gato vai gostar de comer essas rações. Ela deixa o pelo do gato top de linha, espelhado, lindo, bonito, sem queda. No quesito fezes, elas não ficam pra trás. Você tem as fezes na aparência ideal, dura, sem ser ressecada e ainda com uma diminuição do volume. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um gato. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essas pessoas. Deixa aquele like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. E não deixa de ver esse outro top que eu preparei pra você que tem gato. As melhores rações do mercado. E ali não vai ter só super prêmio. Ali tu vai ver prêmio especial, vai ver outras categorias. Olha, porque também vai te ajudar muito. A ração número 1 é a ração que eu tô dando pro meu gato atualmente. Ela realmente é top de linha. Eu vou te mostrar qual é essa ração. Eu vou te mostrar o meu gato comendo e depois eu volto pra falar sobre ela. Olha. Eu vou te mostrar o meu gato atualmente. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Isso mesmo família, é a Biofresh Gatos Castrados. Essa ração é espetacular. Pra mim hoje no Brasil, ela é a melhor ração pra gatos do mercado brasileiro. Por que hoje professor? Porque as rações melhoram e pioram. Hoje na data desse vídeo, pra mim ela é top. Nenhuma chegou no resultado prático com meu gato como ela. Ah, mas professora, ela não tem defeito? Tem sim, ela é cara. Sete quilos e meio dela está R$332,90. O que faz o quilo sair R$44,38. Família, ela é um legítimo caro, mas é boa. Ela é uma grain free, sem transgênico, sem conservantes artificiais, BH e BHT. Os níveis são excelentes. 46% de proteína, 12% de extrato etéreo, 3.810 de energia metabolizável. A composição é a melhor do mercado brasileiro. Supera a ND na composição? Na minha opinião, sim. Ela tem carne de verdade. Vai ter carne de peixe e de frango. Vai ter o ovo desidratado, farinha de salmão e farinha de vísceras de frango. Tem composição que nem essa? Ou melhor que ela? Me mostra, porque eu não conheço no quesito de gatos. Ela é multiproteica. E ela também é muito completa. Você vai ter ômega 3, ômega 6. Tu tem hexametafosfato de sódio pra evitar o acúmulo, a formação do tártaro. Tu vai ter probióticos, prebióticos, zeólita pra ajudar a diminuir o odor e o volume das fezes. L-carnitina. E o resultado na prática é como eu te disse. Um gato simplesmente lindo. Pronto, falei! O nosso top 2 não poderia ir pra outra ração que não a ND Prime. Essa ração família dispensa comentário. Ela também é tudo de bom. Ela está no mesmo nível da Biofesh. Mas pra mim atualmente eu ainda considero a Biofesh um pouquinho melhor. A ND Prime tem 98% de proteína de origem animal. Preciso dizer mais? Não preciso. Ela tem 46% de proteína, 11% de extrato etéreo, 3.569% de energia metabolizada. A composição dela também é top de linha. Ela vai ter carne de frango, farinha de vísceras de águas e garante no mínimo 10%, ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo. Também é multiproteica, o que é excelente pros gatos e é top de linha. Ela tem um grande diferencial aqui, que as outras não costumam ter. Ela vai ter chondroitina e glicosamina. Esses ingredientes não é comum tu vir pra uma ração de gato, salvo pra sênior. Ela traz nessa ração o que eu acho top pras articulações dos nossos gatos. Ela também tem yucas eólita, ômega 3, ômega 6 e L-carnitina. Enfim, ela é muito completa e altamente recomendada. Professor, mas não tem uma ração boa e barata? Tem uma composição, níveis, um resultado na prática tão boa como ND e Biofresh, só que com valor um pouco mais barato? Que não tenha transgênico, que não tenha conservantes artificiais BH e BHT? Tem sim, família. E pela metade do preço. Que ração é essa, professor? É a Quatri Supreme. 10 quilos e 100 gramas dela está R$223,90. O que faz o quilo sair R$22,17. Lembra o quilo da Biofresh? Saia R$44,38. Ou seja, ela é a metade do preço. Mas ela é tão boa na prática? Na minha opinião, sim. Ela tem 40% de proteína, 12% de estratetério. Aqui nós vamos ter uma pequena diferença na composição. Essas outras que eu te falei, elas têm carne de verdade. Já a Quatri Supreme, ela vai ter farinha de vísceras de frango, farinha de peixe, proteína isolada do suíno, ovo desidratado. É uma composição top? É claro que é. Não é ruim. É top de linha. Mas se a gente pegar essas outras composições da ND e da Biofresh, ali tu vai ver carne de verdade. Então é por isso que ela também é bem mais cara que a Quatri. Mas como eu te falei, o resultado na prática eu achei excelente. Ela também é muito completa. Ela vai ter hexametafosfato de sódio, ômega 3, ômega 6, extrato de uca, zeólita, probiótico, prebiótico. Não tem transgênico, não tem conservantes artificiais, BH e BHT. E pelo valor dela, família, então ela é sim o melhor custo-benefício, na minha opinião, no tocante rações para gatos. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então bora compartilhar para todo mundo que tu sabe que tem um gato nos grupos do WhatsApp, Facebook. Deixa aquele like para a gente sempre poder trazer novos vídeos para te ajudar. Se inscreve e ativa o sininho, porque tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito gato, gato, gato. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.